Tens os olhos grandes e tens, estás mais magra, fazes-me lembrar, tens mais olhos que barriga. Susana Félix! E vamos nós. Está a vender flores? De José. É florivela, olha. Chamaste a fatinha, agora estás feita num oito. Ficou aqui uma única florivela para o meu Tominha. Olha para mim, pode fazer a viagem. Pobre amor. Calma, filho. É que vocês não imaginam, estou eu e aqui com a minha Fátima, porque nós estávamos aqui a vender flores e vocês não têm ideias, lá foi tudo. Tudo, filho, foi só dizer pistolas e viraventos, tudo a sete, quinhentos, cara, foi-se tudo. Vendeu-se tudo, não sobrou nada, então tive que pedir a Fátima o quê? Fátima, deixe-me ajudar a dar as salsichas, são cinquenta metros. Ah, fogo, ah, moleque violência, cinquenta metros salsicha, isso nem é alemão, isso deve ser chinoca. Não é nada, é porto-português, é porto-português. Tu és. É boa. Eu quero um bocado essa salsicha. E vais comer com toda a certeza, vamos ver, olha, a pregoar aqui a nossa salsicha boa e pesquinha. Olha a salsicha fresca. Vamos, olha a salsicha fresca. São cinquenta metros. Salsicha, tudo se vende, vale a Deus. É verdade, Rita. Mas meninas com muito, muito talento e eu não posso estar melhor acompanhada. Temos a informação, aqui estão na linha da frente estas crianças.